Olá amigo internautas, bom dia a todos. Estamos aqui nesse momento no alto posto Saur, em Miradouro, onde aconteceu um roubo e tentativa de explodir o cofre aqui do estabelecimento. Uma mochila foi deixada pelos criminosos. A polícia militar de Miradouro está no local realizando todo o trabalho. Nesse momento, a equipe do BOPE de Belo Horizonte está olhando, averiguando essa mochila que foi deixada pelos criminosos. Então, estamos aqui acompanhando de perto o trabalho realizado pela polícia militar de Miradouro, com apoio da polícia militar de Muriaé e também da equipe do BOPE de Belo Horizonte.